o salve galera atualizou o novo jogo estilo nx motovlog tá estilo nx bike para celular tá o nome do jogo nx motovlog online tá olha o tanto de moto que tem ó cb1000 é tenere para você baixar o jogo encontra na descrição do vídeo morou titã 160 xre você pintar moto tem o nome aqui pintar ó e você pintar moto tá ligado aí ó trocou a cor da motoca ó mas a nova moto foi essa aqui ó ó a mobilete zinha tá muito a gente tava pedindo a mobi no jogo ela chegou tá vamos deixar vervelha vermelha tá chave de enquadro né mobilete vermelha vamos vir aqui no online ó ela chegou no modo online e no offline também morou olha só chave né vamos voltar aqui ó vem aqui no online procurar alguma sala vou entrar aqui ver se tem alguém com o jogo atualizado já né vamos ver vamos ver olha só e deu um bug aqui demorou carregar a sala fecheu o jogo de novo resolveu só faltava essa agora onde tá nessa sala aqui eu tenho oito pessoa vamos ver se tem alguém jogando com a mobilete né vem vamos ver aqui ó botou mano botou o olho ali ó vamos fechar aqui o chato em gráfico eu vou tirar só a sombra aqui ó tirou sombra já era ó ó o corte de giro da mobilete galera ó o corte de giro da mobi ó essa aqui galera mobilete dois tempos não é quatro tempos não tá aqui é uma mobiletezinha dois tempos esqueça tudo hein eu vou pro rolê com ela hein olha só a mobiletezinha aí ó é um cara com a mil e duzentos e vamos ver se a mobilete não põe a mil e duque velho a mobilete aqui é chata em funciona o painel certinho ó e bora ver quanto a mobilete vai dar velho a mobiletezinha travou em 60 esqueça tudo ó a mobilete tá voando alto aí ó você tá doido chama namoro bem que se eu botar um grauzão a 60 você vai embora ó e aí é só um grau de corte a nossa o amor de soquinho aqui é bruto hein e meus amigos e tem que ter paciência para andar com a mobilete dessa tá quem é acostumado a pilotar foguetão pilotar a mil e duque né depois pilotar a mobilete rapaz você já vê diferença o 60 km velho você fazer racha com bicicleta né será que o mando quebrão com ela velho ó olha aí ó fazemos um zerinho a 60 km nossa que alto velho nem sabia que era alto aqui ó nossa é que mudei a textura aqui tá joguei a textura de grama aqui fica mais diferenciado ó você pode ir na play store e procurar tá nx moto vlog online tá o jogo também tem na descrição do vídeo você está baixando mano tem um pessoal ali ó mano que demora de essa moto andar velho e ali é o muro da da casa você que era a gente que tinha por aqui ó e aí daqui tá o pessoal aí sumiu todo mundo né eu vou fazer o seguinte eu vou mudar desse servidor aqui vamos ver outro servidor aqui que tem mais gente né eu vou entrar no servidor aqui que tem cinco pessoas aqui ó ó entrando tem alguém por aqui velho tem alguém por aqui você consegue trabalhar também com ela tá lá no modo offline fazendo entrega e é isso deixar o vídeo por aqui morro ótimo início de semana para vocês aí seja segunda-feira abençoado para todos nós daquele modelo brasileiro né tem um cara ali na terra ô doido tô vendo ó acho que saiu né acho que era uma pessoa não tem como ser uma árvore não comparar uma pessoa com uma árvore né comparar uma árvore com uma pessoa eita mano tomei um capote com a mube ó mas essa foi a atualização do jogo lembrando o jogo atualizou hoje na segunda-feira morro atualizou era 10 da manhã se não me engano só correr na descrição fazer a atualização e tá se divertindo aí morro falou valeu fui e